Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Esse é um vídeo curtinho, só para mostrar para vocês o que eu falo em relação a controle de impulso, principalmente em ambientes sociais. Eu tenho o hábito de, de vez em quando, levar a Lúcia e a Kika quando eu vou comer alguma coisa e eu estou mostrando para vocês qual que é o resultado de um comportamento, de um hábito, na verdade, bem criado para os cães saberem o que fazer em ambientes sociais. Você começa com esse treino em casa, que é o treino do tapetinho, o treino do place, até tem os tapetinhos delas aí, mas qual que é a grande intenção? Você aproveitar uma refeição e um momento com seus amigos, levando seus cachorros com você, tendo a certeza que seus cachorros vão saber o que fazer. Nesse momento, a minha intenção é que elas fiquem quietas no cantinho delas enquanto eu como, eu não quero que elas engajem com as pessoas, com os garçons, com os outros cachorros, a única coisa que eu quero é que elas saibam ficar no lugar delas. Esse é um treino fácil de fazer, você começa essa fundação em casa e você leva isso para qualquer lugar. É extremamente importante vocês trabalharem isso, isso é controle de impulso na raiz, os cães têm uma tendência enorme a quererem saber o que está acontecendo ao redor deles, mas cães bem treinados e bem educados sabem o que fazer em locais públicos, tá? Então trabalhem bastante com os cães de vocês, o treino do place é para qualquer lugar, em qualquer situação, mas comece em casa. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme para vocês e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri